Fala velho, vídeo de novo começando aqui no canal, se você não me conhece, eu sou o Gorgonoide e infelizmente cara, eu vou ter que fazer isso aqui ó, responder as amebas né, os QI de ameba do meu canal e esse pessoal gosta de um chororô, gosta de uma historinha triste, de atleta ou influência que seja se pagando de coitado em vídeo no YouTube e falando como teve uma vida triste, como a infância dele foi difícil beleza? Então vocês não gostam de ver a realidade, vocês gostam de viver na Disney então, meu último vídeo aqui ó, eu fiz um vídeo cara, confesso, ficou longo ó, 33 minutos realmente não é todo mundo que tem saco pra assistir, mas se você não assistiu o vídeo inteiro cara então por que que você comenta uma coisa que eu vou explicar lá no sei lá, no minuto 10 não comenta cara, se você não tá com paciência de assistir o vídeo, não comenta e se comentar merda, eu vou dar bloco, eu não sou igual o Itinho tava lá comemorando ai, eu deixo todo mundo se expressar, se expressa lá no canal dele então mano você quer ser demente, vai pro canal de outra pessoa, não no meu, entendeu? porque aqui cara, se você quer comentar alguma coisa, pelo menos fale do assunto do vídeo cara fica um monte de criança véi, comentando aqui ó, igual aqui ó eu fiz esse vídeo aqui falando como é que funciona o mundo dos negócios cara, tem um monte de comentário positivo aqui ó é, aqui ó, vou dar zoom aqui pra ver se vocês conseguem enxergar ó ó, por isso igual, ó deixa eu baixar isso aqui, peraí ó cadê a parte do comentário? ó por isso que gosto de acompanhar o canal do Gorga, que sempre vai pelo óbvio, sempre se complica o complicado parabéns Gorga, beleza é, a regra é clara, se não vendeu no período do contrato, não vai vender mais é, aqui tem um cara falando espanhol, não tô a fim de traduzir é, o Ramon é realmente bom em comunicação e é ó, o Ramon é realmente em comunicação uma tristeza, o Zanka dá de 10 a 0 mas a Max tenta compensar com outros a volta dele Porsche, por exemplo, Boff e William também tem o mesmo problema agora eles estão correndo atrás por isso eles saíram fora e o Zanka não o que ele tá falando, por exemplo dá um exemplo aqui, o William começou a fazer vídeo pro canal dele né, então só um exemplo, né é aqui o cara tá só elogiando também todo mundo sabe disso, que incomoda a falsidade beleza, tá vendo, a pessoa tá comentando aqui cara, não tem problema aí teve um cara que comentou isso aqui, que vai ser o foco do vídeo esse Brás Cubas aqui, ó é, ou seja, nunca foi pelo esporte, sim pelas vendas de suplementos nossa, cara meu Deus é sério que você achava que é o quê? você acha que, 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 quem paga o salário de atleta? como que você acha que eles pagam o salário do atleta? o dinheiro cai do céu? meu Deus, cara tipo assim, cara, some do meu canal, mano você é um imbecil completo seu cérebro derreteu, você acha que você já teve cérebro um dia? é por isso que eles falam que aí, do brasileiro médio, é 81, mano sendo que 70 já é considerado demente sério que você descobriu isso hoje, ó ai, nunca foi pelo esporte e sim pelas vendas de suplementos ô, 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 inteligente como é que o cara compra a dieta dele? com o salário, o salário vem da onde? da empresa de suplemento e o dinheiro da empresa de suplemento vem da onde? da venda de suplemento quem compra o suplemento? o consumidor como é que o atleta tá lá no Olímpia? tipo, é igual aqueles imbecils, mano que quando começou o negócio da pandemia fica assim nossa, a mente do idiota ele acha que quando você compra é, sei lá, mano você compra aqui, ó o SBP pra matar inseto que é o que dá vontade de jogar aqui, ó no monitor aqui, ó é o que dá vontade de fazer, ó é, cadê o negocinho aqui? dá vontade de fazer, cadê? verde, 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 cadê? aqui, ó dá vontade de fazer isso aqui, cara, ó é isso que dá vontade de fazer com esses insetos que fica comentando essa merda você acha que isso aqui vai parar lá no no, 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 na na, na na prateleira? como? você acha que isso aqui brota lá? tipo, ninguém um milhão de pessoas teve que trabalhar pra isso aqui tá lá, não? você realmente não consegue entender que só tem atleta no Olímpia porque tá vendendo a porra de suplementos não, ô idiota será que tem que explicar isso, cara? nossa, e o cara comenta isso aqui achando que ele é um gênio e, mano 59 idiotas curtiram um comentário desse ou seja sério, mano se tivesse como eu saber quem curtiu esses comentários ia bloquear todo mundo pra nunca mais assistir vídeo meu porque um idiota desse, mano ele tem que sei lá, mano sumir não é possível, cara vocês não entendem que tem que vender suplementos pra ter patrocínio, não? ai, nunca foi pelo esporte foi para vender roupas não 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 é pra vender a Mitch é uma fábrica de roupa mas a ideia dela, não é ela pega dinheiro do Bill Gates Bill Gates doa, assim, né? de graça dá dinheiro pra todo mundo aí o Bill Gates dá um milhão de reais pra Mitch fazer roupa pra sair distribuindo esse é o modelo de negócio vocês não sabiam disso, não? vocês descobriram isso hoje? nossa, revelei o plano secreto, hein? a Max também é a mesma coisa, né? ela tira dinheiro da NASA né? e joga assim, ó é assim que funciona e, ó, vem aí que é continuando a dissertação de mestrado do Gênio aqui, ó aliás, ninguém faz nada pelo esporte é o esporte que faz pela vida das pessoas é mesmo? como é que você vai treinar sem uma máquina? você vai fazer só calistenia, então, né? porque as máquinas existem porque tem pessoas indo na academia e tem pessoas indo na academia porque giram a cadeia, cara de produção todo mundo tá lucrando entendeu? ou não? ou tá difícil? aí eu nem sei o que o pessoal tá falando aqui, não é... vamos ver o que esse cara falou aqui, por exemplo tô lendo aqui ao vivo exatamente a minha maior crítica ao Cariri nesse ponto é porque é porque ele não faz o que o Gorgonoid faz o Gorgonoid fala real o que retorno e quanto você vende o Cariani dá mil votos e não fala nada o Cariani, cara ele é muito mais influente que eu não é à toa que ele é mais famoso que eu e muito mais relevante que eu e muito mais rico que eu porque ele é muito mais politicamente correto que eu, cara você acha que é lucrativo ser igual eu sou? é lucrativo, sei lá, cara até um certo nível, igual muita gente compra usando meu cupom e tal eu faço muito vídeo informativo esclareço essas coisas pra vocês tem vários calculadores no meu site não sei o que e tal manda real pra vocês direto sobre não só sobre polêmica ou treta assim mas também sobre conteúdo informativo, cara é por isso que vocês compram e tal usando meu cupom mas o Cariano também passa muita informação e tal e ele, cara, ele é muito mais empreendedor que eu e pronto, aí aí aqui, ó agora eu quero ver aí eu falei assim, ó olha o que eu respondi olha se eu fui presta atenção se eu fui ignorante ou sem educação o comentário dele foi esse que eu falei, ó ou seja, nunca foi pelo esporte e sim pela venda de suplementos olha o que que eu respondi vocês vão falar que eu tô ficando doido ó e o que tem de errado nisso? ou seja nunca foi pelo esporte e sim pela venda de suplementos mas igual eu falei, mano o esporte acaba sendo beneficiado por isso porque o mercado cresce as empresas vão ter mais dinheiro pra investir nos atletas e representar melhor por exemplo, lá no Mister Olímpia um exemplo né aí eu falei só isso o que tem de errado nisso? eu faltei alguém com respeito aqui? depois eu que sou o Zé Buceta né aí o cara comentou aqui, ó gorgonoide mentir ego inflado segue quem quer o que que isso tem a ver com o próprio comentário dele? ele é esquizofrênico? olha o que que ele falou ou seja nunca fui pelo esporte sim pela venda de suplementos aí eu falei o que que tem de errado nisso? mentir ego inflado segue quem quer tipo assim, mano isso aqui, velho infelizmente eu não posso falar o que eu tenho vontade de falar eu não consigo aqui porque senão eles vão derrubar meu canal mas os níveis de ofensa que dá vontade de fazer aqui mano, é incalculável porque que frescura parece um menininho de sei lá, mano não é nem 12 anos de 12 anos já tá inteligente é um menininho, sei lá, velho de 6 anos, sabe? que você tira o negocinho dele e ele começa a fazer pirraça que bosta de seguidor, mano sério some do meu canal, mano segue inflado segue quem quer e você tá aqui comentando ele por que então? por que que você não vai comentar vídeo informativo, meu? não tem um monte de vídeo informativo aqui? postei lá de musculação pra pra criança lá usando o trecho do Valdemar Guimarães um milhão de vídeos de dieta de treino aqui no meu canal de tudo que você imaginar aí ele vai comentar igual ele vai comentar nos atletas que a Max mandou embora esse aqui é o ser superior mano, igual eu falei, mano vai pra outro canal você quer ficar fazendo esse teatrinho seu pra ganhar like? vai pra puta que te pariu eu já vou te banir esse vai ser seu último comentário você vai ter que criar outro fake mas vamos lá ah, lá, lá, lá aí aqui, ó aí eu só falei o que que esse Matheus falou? deixa eu ver o que esse Matheus falou só pra eu entender rogonoide o que tem de errado em ser um mentiroso egocêntrico e mau caráter hum, vamos ver depende da moralidade do cidadão que julga ou seja, ele tá insinuando que eu não tenho moral se o dinheiro vale mais mais que tudo isso realmente não tem nada de errado aí olha o que que eu respondi cara, eu respondi o comentário do Brasco gente, eu tô voltando toda hora aqui porque pelo visto tem gente com QI de menos de 80 comentando aqui então por isso que eu tô tendo que desenhar eu respondi, cara qual comentário? eu respondi esse comentário aqui ou seja, nunca foi pelo esporte sim pela venda de suplementos é isso que eu respondi o que que isso tem a ver, mano? só tem retardo não, velho aí eu falei, ó eu respondi o comentário do Brasco Cuba, certo? no que ele disse o que tem de errado sobre venda de suplementos vocês são muito é fresco, mano na moral, seguidor infantil assim, eu prefiro que suma do meu canal vai lá seguir o Instagram de chorão que fica o dia todo falando que teve vida difícil aí voltou o Bras Cubas Bras Cubas brother não tem nada de errado em vender minha crítica é em cima do ego inflado e a quem perde tempo dando ibope você está você está criticando você mesmo? ou em gênio? porque você que está dando ibope toda vez que você volta aqui para comentar uma bosta dessa aparece mais uma visualização no meu canal num vídeo sobre isso por que você não para de seguir canais que falam disso? tem um monte de canal mano, que é 100% informativo tipo o Leandro Twin segue só o Leandro Twin olha que beleza mas não, né? você quer ficar aqui dando lição de moral para ganhar like e comentário mas vamos lá aí ele e é isso mesmo playboy não tem luta mano sabe que esse cara aqui deixa eu ver ele deve ter uns 19 anos fudido não deve trabalhar não deve fazer nada da vida sabe nem o que está falando aí eu só falei assim que playboy mano vocês viajam demais sério mesmo ele ter olha o que eu falei ele ter o ego inflado muda o que na sua vida e eu respondi aqui ele tem mesmo eu já cansei de falar isso aqui mano inclusive eu já falei vou repetir a briga do Betão e o Cariano é pura briga de ego e o que isso tem a ver que isso muda o que na sua vida meu filho muda o que você está dando ibope eu falei de novo aqui e daí está te fazendo mal o ego dele não estou entendendo o que o Cariano ter ego alto influencia na minha vida não o cara quer ele quer cagar regra sobre quem você segue ou seja ele está triste esse cara aqui esse cara aqui nitidamente ele está triste porque tem gente que segue o Cariano só porque o Cariano tem um ego inflado ou seja ele queria que as pessoas parassem de seguir o Cariano tipo o que que o ego do Cariano muda na sua vida se você não gosta é só você não seguir você está querendo criticar quem segue o cara tipo assim mano aí se eu falar assim é inveja não sei se é inveja não sei idiotice total mano deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele respondeu brother tu se doeu demais aqui são os comentários eu apenas expus minha opinião enfim me desculpe se eu te fiz sentir está querendo lacrar mano você vai lacrar na puta que te pariu segura meu bloco vai se fuder o Zé Buceta do caralho vai tomar no meio do seu cu ocultar o usuário do canal agora você conversa sozinho vai ganhar like sabe o que você faz ô Bras Cubas pega esse comentário se eu faço lá no Notícias Maromba lá no canal do Itinho lá no canal do Leandro Rocha faz esse comentário na puta que te pariu vai lacrar lá aqui não entendeu e vai tomar no meio do seu cu e vai tomar no meio do seu cu e vai tomar no meio do seu cu